Música Um personagem do mundo, é assim que muitos definem José Maria da Silva Paranho Júnior, mais conhecido como Barão do Rio Branco. Nascido no Rio de Janeiro, no final do século XIX, filho do Visconde do Rio Branco, foi com o pai que ele aprendeu os segredos da diplomacia. Viu de perto a solução da Guerra do Paraguai, e também a assinatura da Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de estrada. Juca, como os amigos o chamavam, estudou direito em São Paulo e no Recife. Foi professor, promotor público e jornalista. A carreira de diplomata começou aos 31 anos, quando foi representar o Brasil na Europa. Por décadas, viveu entre Liverpool e Paris, integrando várias missões. Desde então, dedicou-se a escrever obras sobre a história do Brasil. O Barão era um grande estudioso. Ele era um homem que tinha grande apego pelos livros, pelo trabalho de gabinete. Era apaixonado pela história, principalmente a história militar. E no começo da sua carreira ele foi jornalista. Ele chegou a tentar a política, mas como ele era avesso aos discursos apaixonados, era avesso à tribuna e preferia o conforto do seu gabinete. E ele optou por desistir da política, como queria o seu pai. Ele seguiu a carreira de jornalista, então chegou a ser diretor de um jornal, A Nação, por volta de 1870, até 1876, quando ele entrou para a carreira diplomática, da qual seguiu pelo resto da vida. O Barão Júnior era um conhecido defensor da monarquia. O título de Barão do Rio Branco foi concedido pela Princesa Isabel, já às vésperas do fim do Império. Na época da Proclamação da República, mostrou-se uma figura surpreendente, pois decidiu continuar no corpo diplomático brasileiro. E foi no período republicano que o Barão alcançou suas vitórias mais expressivas. A partir de 1893, o Barão do Rio Branco tornou-se figura fundamental na definição das fronteiras do Brasil. Na época, negociou com a Argentina para assegurar parte dos territórios do Paraná e de Santa Catarina. Depois, fechou o acordo com a França, expandindo a fronteira do Amapá. Graças ao prestígio obtido nessas conquistas, o presidente Rodrigues Alves nomeou o Barão do Rio Branco Ministro das Relações Exteriores. Logo em seguida, veio sua maior vitória, o Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia, para garantir ao Brasil a posse do território do Acre. Por muitos anos, havia se arrastado uma disputa velada entre Brasil e Bolívia, pela posse da região que hoje chamamos de Acre. Grupos de brasileiros, vindo principalmente do Nordeste, chocaram-se na área para trabalhar nos seringais. Antes dos trabalhadores sobre a fresca, a Bolívia resolveu arrendar o território para uma companhia americana. Os brasileiros se revoltaram com a decisão e, comandados pelo gaúcho clássico de Castro, iniciaram a Revolução Acreana. A partir da intervenção do Barão do Rio Branco, o território do Acre acabou sendo comprado da Bolívia pelo Brasil. Em sua dedicação ao Brasil, o Barão do Rio Branco assumiu a missão de unir um território de dimensões continentais, priorizando a força do argumento e da negociação. Chamando seus feitos, conseguiu anexar ao país cerca de 900 mil quilômetros quadrados. Ele estava decidido a definir de vez nossas fronteiras, recuperar o prestígio internacional do Brasil e, principalmente, estabelecer nossa liderança na América do Sul. O Barão do Rio Branco foi ministro das relações exteriores por um período de quase 10 anos. Ele serviu a quatro presidentes, desde que ele foi nomeado. Era uma personalidade, então, que ultrapassava ideologias do partido. A influência do diplomata era tão grande que, em 1909, seu nome foi sugerido para a sucessão presidencial, mas ele preferiu não concorrer. Publicou diversos livros e integrou a Academia Brasileira de Letras. Sua morte, durante o Carnaval de 1912, alterou o calendário da festa popular no Rio de Janeiro, por conta das intensas homenagens prestadas. Ele não só angariou um grande reconhecimento popular no Brasil, como também o reconhecimento dos seus pares em outros países, de diplomatas estrangeiros. Vale notar que, quando o Barão faleceu, foram vários testemunhos de diplomatas dos países vizinhos que diziam que o Barão era um dos maiores homens de Estado, um dos maiores estadistas contemporâneos. Considerado patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco lançou as bases de uma nova política internacional, configurando-se como um dos construtores do Brasil. aplausos Legenda Adriana Zanotto